Vá Mulher Vá Mulher Eu Boto, Eu Boto, Eu Boto Eu Boto, Eu Boto, Eu Boto Vá Mulher Eu Boto, Eu Boto, Eu Boto Aproveita vem por cima que minha fica ta no rosto Eu Boto, Eu Boto, Eu Boto Eu Boto, Eu Boto Se ta com o bundão, fica cungurão Para na posição, começa a penetração Senta com o bundão, fica com o bundão Para na posição, começa a penetração Encosta e me empiran, e sarre em me empiran Encosta e me empiran, e sarre em me empiran Encosta e me empiran, e sarre em me empiran Não se aconhe, hein Encosta e me empiran, e sarre em me empiran Eita vem que tá gostoso, e zozo, rola lá, me chama Me chama, me chama Vai mulher, vai mulher, vai mulher Vai mulher, vai mulher, vai mulher Ô mulher do tatarada, vem de quatro que eu te estudo Vai mulher, vai mulher Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Vai mulher, vai mulher Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Aproveita, vem por cima que minha pica tá no olho Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Senta com o bundão, quica com o bundão Para na posição, começa a penetração Senta com o bundão, quica com o bundão Para na posição, começa a penetração Encosta em mim piranha, e sarre em mim piranha Encosta em mim piranha, e sarre em mim piranha E tua fã que tá gostoso e sussurrona, ela me chama, me chama, me chama Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau Tchau